Uma música que eu ganhei de presente da Marisa Monte em parceria com a Adriana Calcanhoto e o Dade. É um disco que o Dade fez. Eu tô super feliz, ele foi produtor e tô super feliz de ter ganho vários presentes. E essa chama Devo Lhe Dizer e é um desses presentes. Já vou levantar. Pode cantar. Ajeitar. Até arrumar. Desse presente já vou levantar.